Não percebo a sua letra. Já mostrei as suas cartas a todas as minhas amigas e à minha mãe, inclusive, e elas também não percebem bem. Não me poderia dizer o que tem a dizer-me em maiúsculas ou pedir a alguém com uma letra mais regular que a sua que me escreva por si. Como vê, tenho a maior boa vontade em lhe ser útil, mas a sua letra, minha senhora, não a ajuda. É giro? Isto é muita giro. Isto é uma maravilha!